Um brasileiro de 31 anos, ele foi preso nos Estados Unidos por estar ilegalmente no país. Um homem suspeito de crimes no Espírito Santo. A prisão foi resultado de uma ação conjunta que contou com o apoio da FICO de Governador Valadares. É o Ivan Duarte quem chega com detalhes desse caso, né? É, a pessoa comete crime aqui, aí sai do país, aí vai para um país onde a lei funciona mesmo, né? É, a operação conjunta foi resultado, né Ivan? Ivan, boa tarde para você. Oi, Nicomedes, boa tarde para você também, meu caro amigo. Boa tarde a todos que estão conosco nesta edição de quarta-feira do Balanço Geral. Este brasileiro, identificado como Iago Ornella Silva, entrou ilegalmente nos Estados Unidos no final do ano passado. Ele foi preso nesta semana pelo Departamento de Migração e Alfândega. O homem é suspeito de cometer uma série de crimes no Espírito Santo. No primeiro caso, seriam duas tentativas de homicídio que aconteceram na cidade de Barra de São Francisco. Já no segundo caso, ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de duas pessoas na cidade de Águia Branca, região noroeste Capixaba. Este crime aconteceu em outubro de 2021 e um casal de namorados foi morto com vários tiros nessa cidade que eu acabei de citar. De acordo com a Polícia Civil, essa operação e a prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as delegacias da cidade de Barra de São Francisco, também da cidade de Águia Branca e da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui de Governador Valadares, portanto, resultando então na prisão deste suspeito que agora terá que se explicar para a Justiça. São essas as informações, eu volto com você aí no estúdio, Nicomedes. Obrigado Ivan, exatamente, né? Vai ter que se explicar agora, né? Ah, comete o crime aqui, eu vou para outro país porque lá vai dar tudo certo. Gente, digital, né? Digitais, nossa, né? São considerados sinais únicos que a gente tem, sem contar agora a tal do reconhecimento facial, né? Através dos olhos, por exemplo. Obrigado Ivan! Obrigado! Obrigado!